Nesse dia dos professores, vamos falar sobre os desafios da educação no Brasil e os novos vencedores do Prêmio Nobel de Economia. Eu sou Mano Ferreira, hoje é 15 de outubro e esse é o Livros Notícias. De segunda a sexta-feira, você acompanha conosco os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Hoje é dia do professor, um excelente momento para a gente refletir sobre a situação da educação no Brasil. Nos últimos 20 anos, a gente ampliou bastante o alcance das escolas básicas e das universidades em todo o Brasil. Na década de 80, a cada quatro crianças de 7 a 14 anos, uma estava fora da escola e quase metade dos adolescentes entre 15 e 17 anos também estava longe das salas de aula. Essa situação melhorou muito na década de 90, até que em 2001, o índice de afastamento dos jovens da escola era de apenas 2% entre crianças e 15% entre os adolescentes. Os esforços para aumentar a frequência dos jovens nas escolas foram acompanhados de aumentos no investimento público na educação. De 2011 a 2014, o Brasil teve um aumento de mais de 100% no gasto por aluno do ensino médio. Em 2011, cada aluno na rede pública custava R$ 2.980 ao ano. Em 2014, esse investimento subiu para R$ 6.021 ao ano. A gente está falando de uma média nacional e, como a gente sabe, o Brasil é um país muito grande e possui mudanças, diferenças de uma região para outra, de um estado para o outro. Mas, de toda forma, a média mostra uma tendência de crescimento do gasto e do investimento em educação em todo o Brasil. É uma tendência nacional. E o que torna preocupante, de fato, é que esse aumento do gasto não se refletiu em aumento da qualidade da educação, o que pode ser percebido nos índices que avaliam a educação. Por que isso aconteceu? A gente perguntou exatamente isso para Ricardo Paz de Barros, especialista em educação e combate à pobreza, cientista-chefe do Instituto Ayrton Senna e membro do Conselho Acadêmico do Livres. Bom, essa é uma boa pergunta. Eu acho que a gente não sabe por quê. O que eu costumo dizer é que o Brasil é um país que planeja muito em educação, faz muito e avalia como ninguém. Então, nós temos um dos planos de educação mais detalhados dos países do mundo. A gente é o país do mundo que mais aumentou o gasto com a educação e o volume que a gente gasta com a educação, 5, 6% do PIB, é bem alto a nível mundial. Então, a gente planeja, a gente gasta e a gente tem um instituto para monitorar a educação, que é o INEP, que é um instituto com excepcional conceito a nível mundial. Então, nós temos absoluta certeza de que os nossos resultados educacionais são desastrosos ao longo da última década. Então, tudo se passa como se a gente tivesse desenhado um avião, construído o avião e a gente tem absoluta certeza que o avião caiu. Mas a gente não faz uma análise detalhada de por que o avião caiu. Então, quem disser que sabe por que o desempenho no Brasil é desastroso dessa maneira, eu não sei com que base isso vai estar sendo dito. Você pode assistir a essa entrevista completa com o nosso conselheiro Ricardo Paz de Barros aqui no canal do Livres. Vamos pôr aqui em cima também para você clicar. Está lá na playlist de entrevistas e também lá no nosso site em www.eusoulivres.org Quem também nos mandou uma mensagem sobre esse dia dos professores foi o deputado federal associado do Livres, membro da Bancada da Liberdade, Pedro Cunha Lima. Ele é da Paraíba e atualmente é o presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Vamos ver o recado. O professor é o principal instrumento para entregar uma educação de qualidade e eficiente que faça com que cada um possa desenvolver o seu potencial. Então, a gente que acredita na liberdade do indivíduo, na autonomia que cada um deve ter, precisa enxergar nesse caminho, na formação do professor, nessa responsabilidade que muitos assumem, o principal instrumento para fazer um país competitivo e mais justo. Então, nesse dia do professor que a gente possa ser defensores incansáveis da educação. A gente acabou de ouvir a mensagem do Pedro Cunha Lima, deputado da Bancada da Liberdade, que tem um trabalho muito importante na Câmara. Ele tanto combate os privilégios como defende a focalização do gasto do Estado para levar a educação básica para quem mais precisa. Falando em educação, o Nobel de Economia de 2019 foi divulgado ontem. Três pesquisadores foram premiados. O americano Michael Kramer, o indiano Abjit Barnegi e a francesa Esther Dufour. Ela tem 46 anos e se tornou a segunda mulher a vencer o Nobel de Economia e também a pessoa mais jovem de qualquer sexo a conquistar esse prêmio. A pesquisa dos três concluiu coisas muito interessantes. Por exemplo, mais livros didáticos nos currículos ou refeições gratuitas em escolas públicas têm um efeito muito pequeno sobre a aprendizagem. Segundo a pesquisa, é muito mais eficiente desenhar ações focalizadas, ou seja, que se voltam especificamente para ajudar aqueles alunos que têm maiores problemas de desempenho. Então, focalizar a atenção dos professores em quem mais precisa é muito mais importante do que investir e aumentar o número de recursos de forma geral na escola. Para entender um pouco a importância desses pesquisadores e das suas conclusões, nós conversamos com o economista Daniel Duque, especialista em educação e combate à pobreza e associado do Livres. Vamos ouvir a conversa? As conclusões dos estudos deles realmente mostram que você não olhar só o recurso e não olhar a eficácia, a governança, a solidariedade das instituições e das políticas públicas, você realmente não vai conseguir gerar um grande avanço da qualidade desse serviço público, dessa política pública. Então, eu acho que também é outro segmento que você encontra uma grande interseção entre os estudos deles e os princípios liberais. Eu posso querer o melhor do mundo para os estudantes, eu posso querer que realmente as escolas tenham muitos recursos, que seriam melhores possíveis, aí eu faço aquele prédio maravilhoso, vários livros novos e professores com turmas de 20, 15 alunos, enfim, estou gastando um bando de dinheiro com isso, mas assim, eu não sei qual vai ser, se eu não souber se isso vai ser realmente efetivo, mas na verdade o que eu estou fazendo é jogar muito dinheiro a fundo perdido, entendeu? Numa política pública que não vai necessariamente dar resultado. Então, enfim, eu acho que a intenção é importante porque a gente precisa querer fazer uma política pública que melhore a vida das pessoas, isso é, mas só pensar, parar na intenção, na verdade, você pode acabar gastando muito dinheiro, tirando o bem-estar da vida de muitas pessoas, porque as pessoas estão pagando os impostos, ou então o Estado está se endividando, etc., e o resultado não está chegando, não está voltando para a sociedade. Então, sem ver esses resultados, a gente pode estar numa situação pior, às vezes, do que sem a intenção boa. Você pode ouvir a nossa conversa com o Daniel Duque na íntegra no Livrescast, que já está disponível nos agregadores de podcast e também no nosso site, em www.eusolivres.org. E agora vamos para o Giro Livres, onde você programa a sua agenda e fica por dentro das ações do Livres em todo o Brasil, através dos nossos associados, lideranças e da bancada da liberdade. Bom, pessoal, fizemos que na segunda-feira a nossa reunião de associados do Livres DF, onde nós pudemos discutir alguns eventos bem legais que vem pela frente ali, como Cidades Livres, para discutir com soluções liberais para o Distrito Federal, e também o Projeto Nabuco de formação de lideranças. E falamos também do Curto Livre, de algumas outras iniciativas bem legais que o Livres está fazendo e que nós vamos trazer aqui do DF com todo o vapor. É isso aí, um abraço. Olá, pessoal, me chamo Graziele Ramalho, sou líder em Livres no Estado do Estrela do Santo e estou aqui hoje para contar para vocês o que aconteceu na última quarta-feira. Eu acredito que o Estado não deve administrar a empresa, o Estado não é sobre de ser administrador devido ao péssimo serviço que é prestado à população na maioria dos serviços e também pelos diversos casos de corrupção e rombos milionários. Na última quarta-feira, eu defendi em uma audiência pública, sobre a valorização dos Correios, a sua privatização, fui atacada por diversos funcionários e um deles tentou esfregar um papel no meu rosto, veio para cima de mim, fui contida por uma pessoa do meu partido que estava lá que impediu a passagem dele porque se não tivesse sido impedida, com certeza ele teria me agredido. Mas eu fui agredida com palavras, eu fui agredida moralmente, eu fui injuriada, fui chamada de falsa, disseram que eu era contrada pelo governo, disseram que eu não tenho qualquer ligação pelo PSL, bem pelo contrário, seja um movimento que tem aí uma desadência grande com o partido. Mas o que eu queria dizer, o meu grande recado, é que eu jamais vou me calar, podem tentar me calar, podem tentar me injuriar, mas eu sempre saírei em defesa das ideias da liberdade porque é o que eu acredito. Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Meu nome é Rodrigo Rara, eu sou coordenador Estadual do Livres aqui na Bahia. Quero dizer que ontem, em nome do movimento, nós ingressamos com pedido de informação solicitando a devassa das contas públicas da Câmara Municipal. Nós queremos saber o gasto da Câmara Municipal com assessores, o gasto com carro oficial, com verba idenizatória, com luz, água, queremos saber quantos assessores cada vereador tem, queremos saber quem são eles. E é por isso que eu quero chamar vocês a lutar a favor da transparência das informações públicas em nosso país. E o Livres Bahia está fazendo a sua parte. Eu já disse para vocês que sou um centrista, um social liberal. Acredito na liberdade, não acredito na intervenção excessiva do Estado. E esse projeto aqui faz o Estado, o município, meter-se onde não deve ser metido. Faz o Estado, faz o município, fazer o que não deve fazer. A minha preocupação, como alguém que considera a educação um pilar fundamental do Estado Democrático de Direito, não é a escola sem partido. É a escola sem professor, é a escola sem qualidade, é a escola sem estrutura, é a escola sem aprendizado. Belo Horizonte não está competindo, não é só com outras 852 cidades, não. Nem tão pouco, deixando de lado as cidades mineiras, com 5.569 municípios brasileiros. Nós estamos num mundo onde vários países investem maciçamente numa educação de qualidade que preparam as crianças, os adolescentes, os jovens a aprenderem a aprender, sabendo que o mercado de trabalho está mudando completamente, que vem aí uma série de desafios e a nossa produtividade no Brasil é baixa, a educação é de má qualidade e, francamente, isso daqui não resolve nada. Esse foi o Livres Notícias desta terça-feira, Dia dos Professores. De segunda a sexta, você acompanha conosco os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até amanhã!